George Fulman está saindo! Meu pai lutou... Então, Heron, eu te acompanho já em rede social já há muito tempo, né? E aí teve um momento que, porra... Bateu assim, eu vi tipo uma parada que eu vejo nos meus amigos do surf. Polêmico, né? Eu falei, caraca... Porque assim, se tu for lá e tu cometer um suicídio, o problema é teu. Tu for lá e se matou. Se tu cometer uma tentativa de homicídio, tu não vai preso porque o problema é teu. A vida é tua. Então a descriminalização da droga vem baseada nisso aí. Então se quiser usar droga, o problema é teu. A vida é tua, o pulmão é teu... Então assim, hoje está vindo essa polêmica aí de... Eu não acho muito correto. Eu acho que tem que ter um controle, tem que ter... Porque droga é droga, né velho? Se tivesse outro nome, né? Sim. As farmácias hoje, o nome é drogaria era farmácia porque ali só... Realmente é droga, né? Então... E existe... Vamos voltar no teu... Desculpa, eu fugi um pouco do... Não, fugiu não. É porque eu vi na rede social e um negócio está aí do seu lado aí. Sim, está aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa... Não, vou te mostrar. Vou te mostrar. Mas deixa eu te explicar em relação a isso que eu vejo hoje, né? A gente tem dois tipos de medicina hoje, cara. Medicina branca. A medicina que a gente vê nos hospitais. Aquela loucura toda ali, aquela coisa pesada. E existe hoje outra medicina que é do século 21, cara. Medicina verde e a medicina azul. A medicina verde é da cannabis. É do sistema endocannabinoide. E a medicina da silopsina. Que é a medicina azul, que é dos cogumelos. E é uma coisa que está vindo, cara. Que já tem estudos no mundo de 50 anos atrás, né? O Brasil está meio atrasado hoje. O Brasil não estuda na medicina na faculdade. O sistema endocannabinoide ainda. Que é um sistema que a gente tem. Todo ser humano tem esse sistema. Ele só não está na parte respiratória do ser humano. Mas ele tem nas células, tecidos adiposos. No cérebro tem muito. Esse receptivo. As falências mentais. Alzheimer, Parkinson, várias falências mentais. Doenças de déficit. Já está provado que a reposição dos endocannabinoides durante a vida é importante. Cara, fumar maconha antes dos oito anos não é legal. O cérebro está se formando. Ele está todo... Sabe? Não é legal. Então assim ó. Dá para usar maconha antes dos oito anos? Dá. A gente vai no médico. A gente vê qual é o teu problema. O médico te prescreve o canabidioide por algum motivo. Mas depois dos oito anos, cara. Para uso recreativo. Está provado que não tem problema nenhum. E para uso medicinal. Porra, é fantástico. Na verdade é a droga dos velhos. É a droga dos velhos. Porque como tu faz a reposição hormonal. Que os teus hormônios vão caindo durante a tua vida. Depois dos quarenta, quarenta e cinco anos. O teu sistema endocannabinoide também vai reduzindo. E onde dá essas falências mentais e outras coisas no organismo. Que a reposição dos endocannabinoides, cara, é fantástico. É surreal. Hoje existe da parte inalatória e da parte com óleo. A parte de tomar uma bala, fumar óleo. Isso aí que eu ia te falar é o seguinte. Porque é proibido por lei ainda a venda. Não, não é proibido por lei. Em dois mil e vinte e dois existe uma lei no Brasil. Que já liberou para uso medicinal no Brasil. Não, eu falo na questão recreativa. Sim, não. É proibido no Brasil ainda. Para os recreativos sim. Então, o que acontece? Me chamou a atenção... O mundo todo é proibido. O único lugar do mundo legalizado sabe qual é? O lugar legalizado do mundo é o Uruguai. Todos os outros lugares do mundo existem uma restrição. Existem vários fatores. Não é em qualquer lugar. Não, não tem. Não tem liberação do mundo de maconha. Só o Uruguai. Sim. Ah, vai na Holanda. Qualquer lugar que tu for, restrição. Pode fumar no coffee shop. Pode ter isso, pode ter aquilo. Não pode fumar no carro. Não pode não sei. Tem restrição. São as restrições. Me chamou a atenção pelo fato de eu ter a imagem de você com faixa preta de Gil. Aquela imagem, o rótulo que a gente fala, né? Certo. E do árbitro. E eu vi uma foto sua, enfim, com uma planta. E o que é isso, então? Porque mesmo que existe uma apologia de um monte de adolescentes na internet fumando, isso e tudo mais. Não, eu sou contra isso, cara. Eu já sou contra. Eu sou uso medicinal. Mas eu vou te falar que essa tua visão foi impactante pra mim também. Porque eu tive vários seguidores que saíram, outros que eu ganhei. Mas o meu ciclo de amizade, muitas pessoas me excluíram. É mesmo? Aham. Mas assim, o que me impactou, assim, eu falei, pô, mas na minha cabeça ainda é proibido, né? Eu tive o prazer de fazer uma viagem pra um local que não era proibido e eu via que tinha as restrições mesmo que você falou. A pessoa tava até com um vidrinho desse. Com um vidrinho desse. Só que no pescoço, emarrado num cordão, pra chegar num espaço que ela poderia utilizar, né? Na questão da recriação, a gente sabe que acontece não só... Acontece no mundo inteiro. Isso é exposto muito, enfim... Enfim, se você fazer um apanhado histórico mais forte, você vê que existem registros que tanto a corda dos navios que vieram pra cá, como as velas eram feitas de... Não, pra ter uma ideia, 300 anos antes de Cristo já tinha na farmapopeia, que é a cartilha das farmácias lá, já existia cannabis lá, pra vários sintomas depressivos, várias alterações, inclusive pra relaxamento, pra abrir apetite, enfim... É, pra conversar contigo até dei uma estudadinha, e aí eu vi até que fizeram um estudo mais moderno, mais recém. Mais pesado que veio da Ásia do Tibete, né? Cara, é isso, vem lá de cima. As índicas vem lá de cima, depois vem descendo aqui pro sul do mundo, aí vai vinando as sativas, né? É, tem até um preconceito tão grande que fala que veio da África, né? Não. Eu saliento muito isso com meus alunos. Parece que tem um pouco desconecto, né? Mas assim, quando eu falo, perguntei pros meus alunos, pras crianças, né? Quem tem medo de macumba? Aí todo mundo, erro, erro, erro. E é só uma crença, né? E a macumba na macumba é um instrumento musical. Ah, tudo bem. Tá, pô. Então você vê que... Não, assim, é uma conexão da foto e informação. É que a mídia, ela tem um poder muito forte, né, cara? Eu falo assim, se a gente provar que esse relógio é o melhor relógio do mundo, a gente vai provar, vai botar um cara pra fazer propaganda e pagar caro, a gente não vai provar que esse relógio é o melhor do mundo, por mais que ele não seja. Porque a gente vai vender isso e muita gente vai comprar essa ideia, né? Então, o mundo é assim, né, cara? Com as ideias, com as coisas que vem pra nos mostrando, né? Porém, ah, vamos falar em ciência, vamos falar em estudo, aí a gente consegue ter uma coisa mais aprofundada, né, cara? E a questão da rede social mesmo, que a gente tá rodando, rodando, rodando... Então chega ali. Você tá publicando, como eu falei, você é um homem que já tem uma vida voltada à parte marcial que todo mundo já conhece, quem vai em eventos ver é você. Então assim, você não é um moleque que tá querendo postar um baseadinho em alguma coisa, tem a ver, é um negócio muito mais profundo, mas mesmo assim, você tem algum registro? Você pode plantar? Deixa eu te explicar como é que funciona, cara. Hoje eu tenho duas próteses no quadril e essas próteses, elas me acarretaram coisas boas e coisas ruins. O que que é coisa boa? Cara, eu vivia cheio de dor e não conseguia andar. Fato, não conseguia me abaixar, eu tava com uma artrose gravíssima, já tinha feito uma cirurgia dez anos atrás e não ficou legal, e aí eu resolvi botar essas próteses, cara. Depois de botar as próteses, cara, eu fiquei muito bem. Porém, eu comecei a ter muito espágio muscular, chama. É do nada que pá, uma dor, pá, uma dor, e esses espalhos não estão me incomodando. Cara, eu já usava cannabis antes, só que modo recreativo, de vez em quando, tal, tal. E aí eu procurei um amigo meu e o cara falou, cara, procura o cannabidiol e de repente vai te resolver. Daí eu fiz uma consulta com o médico. Cara, e daí em diante, meu irmão, foi só, pô, foi só melhoria, melhoria, melhoria. Carabidiol ou óleo? Não, carabidiol, no caso eu faço a parte... Eu vou explicar depois o que é isso aqui, a vaporização e o óleo. E aí, como eu tava te falando, daí eu descobri a cannabis, cara, e aí eu comecei a ver... Eu tinha déficit de atenção, que é o TDAH. Eu comecei, o cara começou a me tratar de outras coisas e começou a me... Cara, eu comecei a ter hiperfoco que eu não tinha. Minha mente pensava demais, eu, porra, queria ter vários projetos ao mesmo tempo. E aí, às vezes, me incomodava isso. E, porra, a cannabis me ajudou a me concentrar mais, a ter esse hiperfoco. Não, vamos fazer isso aqui primeiro, porra. Depois tu faz isso. E aí, cara, começou a me ajudar em vários aspectos. Aí, cara, eu comecei a me aprofundar mais e aí eu comecei a... Cara, eu vou plantar. Daí, cara, mas não é assim plantar. Por quê? Medicamento é caro, velho. É difícil de chegar no Brasil. E aí tem toda a burocracia. Chegava lá, parava lá na... Vinha de fora, parava lá na receita. Os caras não liberavam, a visa não liberava. E aí, cara, eu comecei com o processo judicial. O processo judicial foi indo, foi indo. Hoje eu posso plantar. Eu tenho um salvoconduto que chamam habeas corpus na minha plantação. Pra mim, produzir meu próprio medicamento, né? Eu fui o primeiro são-josefense. E aqui na ilha tinha um cara ali que é um guruzão que eu conheço que também tem. Mas eu acho que nativo mesmo da ilha eu fui o primeiro, sabe? O cara que nasceu aqui em Florianópolis, que eu acho que eu fui o primeiro cara a poder produzir o meu próprio medicamento. No caso, hoje eu planto a cannabis, né? E você tem alguma fiscalização da Polícia Federal? Cara, foi avisado. A Polícia Civil, Militar... Todos os órgãos que tu imaginar, eles são avisados com esse salvoconduto, entendeu? Com esse documento. E eles te fiscalizam? Podem me fiscalizar, podem. Na hora que quiser. Na hora que quiser. Tá tudo lá. Pra quem quiser ver e fiscalizar. Porque não tem mais irregularidade ali, entendeu? Eles me liberaram pra ter 60 plantas durante o ano. Pra me produzir, né? Porque assim... Ah cara, como assim? A planta... Não tem como ter uma planta agora e já tá ela pronta. Ela demora às vezes seis meses pra ficar pronta uma planta, entendeu? Então até tu germinar ela, nascer... E enquanto ela não cria flor, ela não tem nenhuma substância ilegal ali. Então a semente hoje é liberada pra qualquer outro. Se tu quiser importar semente, tu pode. Sem... Sem restrição nenhuma. Já foi liberada no Brasil desde 2021 também. Então... Cara... Cannabis, assim... Na minha vida, cara... Veio pra mim ajudar muito, muito, muito. E hoje o que que acontece? Eu até queria te mostrar aqui. O que que eu faço hoje, uso... Que é... Uma coisa legal de todo mundo saber. A parte vaporizada, né? Porque assim, cara... Acender um isqueiro... Qualquer outra substância que for fumar o tabaco... Qualquer substância, há uma queima. Quando há uma queima, há uma combustão. Cara, quando há uma combustão... Tá tudo errado. Ele vai criar nicotina alcatrão. Além de criar a carbonização ali, que vai fazer mal pra tua garganta, pro teu pulmão. E toda a temperatura envolvida no isqueiro é muito alta. Então só te ferra. E hoje em dia, tem essa vaporizadora aqui, que é uma vaporizadora de erva sólida, que chama... A gente põe o canque aqui dentro. Ou a substância que quiser queimar... Ah, por que que existe o cigarro eletrônico? Cara, o cigarro eletrônico vem pra redução de danos do fumante, cara. De tabaco. Porque quando o cara acende o isqueiro, ele ferra a vida dele. Então... Ah, claro. Hoje não conseguiram regulamentar ainda. Tem toda uma nicotina ruim. Tem toda uma essência que vem ali que não dá certo. Mas se fizer certinho, cara... É redução de danos total pro ser humano. Pulmão, garganta... A temperatura aqui é ideal. Né? E hoje eu faço uso vaporizado da... Dessa forma que você plantou. Dessa forma que você plantou. Então, hoje eu posso transportar, portar... Posso fazer... E tem uma carteirinha? Alguma coisa? Tem. Tem todo um documento. Tem. Tem a visa. Tem autorização médica. Autorização da justiça, né? Foi... Eu gastei 12 mil reais de advogado. Eu até quero mandar um agradecimento aí pro meu advogado, que é o top. O Douglas. O Douglas é um cara que me ajudou muito. O cara que abraçou a causa comigo. Que não é fácil também, né, cara? O salvo conduto. É que nem o habeas corpus. É que nem alguém tá preso por lá que ele tira alguém da cadeia. O salvo conduto é mais ou menos isso. É isso, né? É um HC. Né? E hoje aqui as plantas que eu mesmo fabrico, cara. Pode pegar. Não tem problema. E o que? Pra chegar nesse ponto aqui... Ah, cara... É isso. A planta pronta seis meses. Seis meses. Eu faço geralmente duas safras durante um ano, né? No caso, seis meses é pelo menos seis meses. Aí cada produção... E é isso aqui, cara. Eu boto na vaporizadora. Ligo ela e eu faço uso quando eu tô com dor. Às vezes, como eu tenho um pouco de cinema de pânico. Pô, meu TDAH, às vezes eu tô num lugar, muito apertado. O cara me dá... Eu quero sair correndo. Pô, vaporizo. Calma. Respira. Entendeu? E eu quero também falar uma coisa sobre os carabidóides. Existe THC e CBD. É uma coisa que todo mundo hoje... Ah, o que que é isso? O que é aquilo? Cara, o THC é a Ferrari. O CBD é o Fusca. Ah, o que que quer dizer com isso? Todo tratamento de CBD, que a maioria dos pacientes usam CBD, tem que ter o THC junto. O THC no Brasil é proibido ainda. Proibido. CBD é o que? São as substâncias dos carabidióides. THC e CBD são as duas substâncias mais importantes. Tem 158 carabidióides, 160. Mas os dois mais importantes são o THC e o CBD. Tem Delta 8, Delta 9, tem vários tipos. Tem bastante substâncias, né? Mas os mais importantes são o THC e o CBD. O THC é o que acelera. O CBD é o que acalma. Ah, eu preciso acalmar a noite, eu preciso dormir. Cara, é CBD. Se tu usar THC, tu não vai conseguir dormir. Tu vai acelerar, tu vai ficar falador, tu vai... É o que acelera é o THC. Porém, o CBD isolado, que é o que todo mundo usava antes, ele foi provado que ele não é legal. Ele tem que ter um pouco de THC pra ativar esse CBD, né? Porque tu tem receptores no teu organismo. Por isso que quando tu fuma, quando tu usa uma substância... A nicotina. Tu tem nicotina no teu organismo. Por isso que quem fuma cigarro gosta. Porque tu tem um receptor no teu organismo, entendeu? E a cannabis não é diferente. Então, o uso medicinal, cara, ele veio pra ajudar o paciente realmente. Porque as vezes o cara fuma uma coisa, fuma uma coisa. Cara, as vezes tu tá usando uma coisa que tá te fazendo mal realmente pra dormir. Porque o THC pra dormir não é bom. Entendeu? Que é o fumar. Não, não, não. Eu tô falando de substâncias isoladas que tem ali dentro. Fumar, tu vai fumar tu. Aqui, no caso, aqui eu tenho planta de THC e tenho planta de THC e CBD. Mas são diferentes? A planta é igual. O que muda é o que tá ali dentro dela. Eu tenho uma semente que ela tem só CBD, uma semente que ela tem CBD e THC... É uma ciência ferrada, né? Cara, é... Inclusive, cara, eu tenho genéticas próprias minhas que poucas pessoas no mundo tem, né? Que conseguiram fazer. Eu tenho cruzas que eu fiz na minha plantação, fui cruzando as plantas que só eu cruzei. Aí eu trouxe uma importada lá da Índia e outra lá não sei de onde. Eu fiz elas cruzarem no meu grow e eu fiz a minha genética, a minha semente. Inclusive, eu tô indo na universidade pra ver se eles conseguem estudar. Cruzar como, Jesus? Ah, daí é muito estudo, né? É que assim, a maconha é tão inteligente... Eu já imaginei as plantinhas... Não, é porque assim, ó... O macho, o macho, ele não presta. O macho, ele não tá na minha plantação. Só tem fêmea. A flor é a fêmea. O macho só dá semente. Quando eu preciso de uma polonização, eu boto o macho ali pra comer ela, transar com elas todas ali dentro. Vamos dizer, mas hoje a técnica é diferente. A maconha é tão inteligente. Se tu for matar ela, ela vai entender que ela vai morrer, ela vai produzir semente, mesmo uma fêmea. Ela vai ser hermafroditar, que chama. É uma herma, que chama. Então, as minhas plantas, algumas eu faço hermafroditar, outras eu faço cruzar entre si, criar pólen. Então, eu fiz uma genética. Eu tô querendo que a universidade me enxergue pra eles ver o que tem dentro das minhas plantas. Ah, tem tanto THC, tanto CBD e fazer a minha genética, né? E hoje eu tô abrindo também... Na verdade, eu já fiz, né? Vai ser em primeira mão, hein? Só tu vai divulgar isso aí. Vai falar mesmo? Vou falar. Eu tô abrindo uma associação, que eu não vou divulgar o nome, mas a gente vai vir pra fazer comercial e uso medicinal também, né? Mas a gente vai partir agora pro uso medicinal, com tudo certinho, pra poder fazer... Tu tem um prontuário médico, tu vai lá, olha, tem prontuário médico aqui, a visa, a gente vai te fornecer o medicamento. Entendeu? Esse é o meu intuito agora, né? Seria um habeas corpus e um CNPJ. Eu tenho um habeas corpus no meu CPF e eu vou ter um habeas corpus no CNPJ. Entendeu? Tu acredita que em quanto tempo você ainda vai acontecer alguma lei que realmente fique em um negócio maior, né? Que talvez uma indústria... Cara, tá no caminho, tá no caminho, cara. O problema agora é que esbarra em política, esbarra em coisas que a gente não tem controle, né, cara? Mas já teve muito mais longe. Só o fato do uso medicinal já ajudou bastante gente, cara. Já, pô, tem casos aí de crianças com epilepsia que, pô, não tem remédio nenhum que dê jeito ali, pinga duas gotas na língua e resolve. A maconha não veio pra salvar ninguém, mas ela resolve bastante doenças, assim, bastante patologias que ajudam muito, cara, muito mesmo, mesmo. E só pra ressaltar a nossa conversa aqui, como eu falei até no início, é nítido que eu não entendo nem do que eu tô falando direito, né? Mas é até interessante porque a curiosidade da maioria das pessoas também não entende, como eu também não entendo. É, eu vou te dar o exemplo de um calmante, tem ninguém que toma calmante fortíssimo à noite pra dormir e uma bala de goma de CBD resolveria a vida dele e não tem efeito colateral nenhum de ele acordar muito bem e não ia ter dependência, entendeu? É onde essa indústria farmacêutica esbarra, entendeu? Não consegue fazer uma aspirina em casa, mas tu consegue plantar um pé de maconha e ter um calmante pra dormir natural. Como se estivesse plantando uma orquídea, esse coqueiro, qualquer outra planta, entendeu? Essa é a lógica do negócio, né, cara? É, não tem... A ilegalidade foi uma briga comercial de cânimo, petróleo e, sabe, não é esse bicho papão, sabe, cara? Não veio pra salvar o mundo, como a maconha vai salvar o mundo, não, nada a ver. Mas, cara, é uma coisa que se botar na balança ali vai ajudar muita gente. Ressaltando novamente que o Heron é um atleta, faz parte de uma associação muito importante de luta, a gente não tá fazendo nenhuma apologia, absolutamente nada. Até porque o uso indiscriminado de qualquer substância ilícita... Tudo que é demais, cara, vai... Assim, a droga já tem o nome droga, né, velho? Então se fosse uma coisa melhor teria outro nome, né? Sim. Mas dentro de um contexto pode estar ajudando bastante gente aí a cannabis. Pesado.